Música Pode acontecer, inclusive nada Nada pode ser melhor que a gente junto Eu entendo histórias de amor e o assunto é Nós dois amantes da morante na meia da praia Nada pode ser melhor que a gente se amar Vem, 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 que sobe em casa É a areia, a galerinha Aguarte escovo, cervejinha Vem, 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 vem,, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Aguarte escovo, cervejinha Vem, 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 vem Aguarte escovo, cervejinha Vem, vem, vem Aquar nos amantes de cor a piqueira do mar Nos amaçamos, nós temos o topo de uma Nós vamos ficar fazendo mais calor E ninguém pode nos assar Nós vamos fazer Grey Você me ama e não ser mais grande Você me ama e não ser mais grande Você pode ser forte hoje em vida Nada pode ser melhor que a gente junto O meu e Deus, a história de amor e o assunto é Vamos avançar morando na beira da praia Marquei nós A nossa é a presença de uma vez Vem na areia, água de coco, cervejinha 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 Vem na areia, sombem, sombem, sombem Vem na areia, água de coco, cervejinha 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 Eu sei que hoje estou dividido, quem sabe um dia talvez decidido Eu tenho coragem, não dá pra dividir Tem que ser organizado Pra ver as duas paixões não tem jeito, batendo dois corações no meu peito Mas eu só tenho um, pra suportar esse amor incomum Eu sei que hoje estou dividido, quem sabe um dia talvez decidiu Digo a verdade, o sol tem apenas um espaço no meu coração